João Vitor Xavier, eu estou de volta e agora acompanhada também por uma moça, uma belíssima mineira de Matosinhos. Ela aqui venceu o The Voice Brasil, a última edição, cantando maravilhosamente bem. Inclusive, ela já esteve conosco na Rádio Tatiaya, cantou pra gente ao vivo, no Rádio Vivo, claro, né, João? Lógico que eu levei, né? Sabe que eu não ia perder esta oportunidade. Ela está me acompanhando e nós recebemos mais uma vez o Pedro Martins, que é diretor de futebol do Cruzeiro, porque tem mais um troféu pra ser levado aqui, viu, João? É o seguinte, Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, dirigente do ano. Tem como ser diferente? Não tem, né? Ele que foi jogador do time, venceu o troféu Guará também em 1993, é, três décadas já, e agora ele volta recebendo mais um troféu pra colocar na galeria dele, mas agora como dirigente do ano. A gente sabe tudo que o Ronaldo revolucionou no Cruzeiro nesse último ano, e é isso. Em apenas um ano, uma grande revolução, um grande recomeço aí com a SAF. E por isso, ele vai receber esse prêmio hoje. Mas antes, um pouquinho, eu vou conversar com a Keila aqui, saber dela como que é a relação dela com o futebol. Ela que também, como mineira, representa o nosso estado, cantando Brasil afora, quiçá, mundo afora, né? Assim como o futebol também, o Cruzeiro, que leva o nome do nosso estado pro Brasil e pro mundo. Como é que é ser artista e levar essa responsabilidade? Keila, boa noite. Boa noite. Pra mim é um prazer muito grande, né? Principalmente estar aqui, que é o clube do meu coração, é o time do meu coração. A minha relação com o futebol, ela começou desde criança, na verdade, porque antes de eu gravar o The Voice, eu jogava futebol na minha escola, né? Então, pra mim, é um grande prazer estar aqui, participando dessa premiação. E a palavra que define esse momento é gratidão. Segura mais um pouquinho pra mim aí, que antes eu vou conversar com o Pedro mais uma vez. Agora aqui, representando o nosso Ronaldo Fenômeno. Não só um nome hoje pra Minas Gerais, um nome pro Brasil, um nome pro mundo. Ele que já levou duas Copas do Mundo. Então, assim, Ronaldo é um nome conhecidíssimo e nos alegra bastante, né? Ter ele aqui, trabalhando no nosso estado. Como que foi pra você ir pro Cruzeiro, receber o Ronaldo? O que que o Ronaldo modificou e como é o dia a dia com ele, né? Olha, foi um prazer, né? Ser convidado pelo Ronaldo pra vir trabalhar no Cruzeiro. E antes eu conheci o Ronaldo como uma figura, o atleta, por tudo que ele fez pelo nosso esporte. Mas hoje eu tenho o Ronaldo como chefe também e como liderança. E é importante ressaltar essa figura que muitas vezes as pessoas não conhecem. Porque o Ronaldo, ele tem uma mente impressionante. Tem uma visão sobre a indústria do futebol que é acima da média. E o que ele conseguiu, através da reconstrução que ele fez no Cruzeiro. Trazendo grandes executivos, grandes pessoas pra trabalhar no clube. E construindo uma equipe de trabalho. É impressionante. Então, esse ano foi muito bom. E é um prazer ter o Ronaldo como líder, porque aprendemos com ele diariamente. Eu espero que o ano que vem, viu, Ronaldo? Se você ganhar, você apareça aqui. Porque eu quero conversar com você pessoalmente. E ter essa possibilidade também, né? De abraçá-lo, conversar com você e te conhecer, né? Porque eu não conheço ainda. Keila, eu queria te fazer a gentileza, te pedir a gentileza de entregar o troféu aqui. O troféu Guará pro nosso Pedro Martins, por favor. É pesadinho. Ela tá acostumada com esse peso e o Cruzeiro também com tantas vitórias, né? Pois é, João. Mais um prêmio aqui. Mais um troféu sendo entregue. Daqui a pouquinho eu volto e trago mais beldades aqui pra conversar com você. Pra poder conversar com o nosso ouvinte. E saber as curiosidades. Eu vou tentar, prometo, tirar mais coisas pra 2023. Pra gente já imaginar o que vem por aí, né? O torcedor gosta de pensar lá na frente. Até daqui a pouco, João. Tchau. Tchau.